Se tem alguém que adora o sol, é o girassol. Tanto que aonde o sol vai, o girassol vai atrás. Mas como ele faz isso? Durante o dia, o lado do girassol que não recebe luz acumula uma substância chamada auxina, que estimula o crescimento, fazendo a planta crescer mais de um lado e pender em direção ao sol. Mas isso só acontece na fase de crescimento. Hum, já passei dessa fase. Depois que passa a floração, o girassol para de crescer e fica virado para o leste. E ao contrário de você, o girassol pode ficar o dia todo no sol, que ele não desidrata. Suas raízes podem chegar até dois metros de profundidade. A flor do girassol, na verdade, é um conjunto de microflores, chamada capítulo. Cada capítulo pode ter mais de duas mil flores. O girassol é fonte riquíssima de óleo, um dos melhores, mais saudáveis e nutritivos que existe. Os pássaros adoram o girassol. As abelhas? Ah, as abelhas também adoram. Aliás, o mundo todo adora.